Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo super legal. No vídeo de hoje eu estou aqui para mais um Testando Slimes! E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo, vem para o mundo da Lari! Bom, então, galerinha, as empresas não param de inventar slimes novas, então eu trouxe aqui para vocês outros tipos de slimes para a gente poder testar. Bom, eu já gravei um vídeo desse aqui no canal, vou deixar ele aqui em cima nos cards, que foi testando vários tipos de slimes, e lá vocês vão poder ver os slimes que eu testei, a textura, e deixem lá nos comentários se vocês gostaram ou não. E eu voltei aqui para testar mais slimes, porque saíram outros modelos, e a gente precisa testar, não é mesmo? E além de testando slime aqui no canal, também tem o quê? Testando cola, então eu vou deixar tudo nos cards. Então, ó, assim que esse vídeo acabar, sabe o que vocês podem fazer? Maratonal mundo da Lari! Bom, galerinha, eu estou muito ansiosa para poder testar esses slimes aqui junto com vocês, e se vocês também querem testar e ver como que elas estão junto comigo, já vai o quê? Deixando logo o seu like e inscrevendo aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. E agora, vamos para o vídeo! Várias aqui são modelos de clear slime. Eu achei isso bem legal. Eu acho que só duas que não são clear, né? Que eu acho que são essas. Mas então, bora começar, que eu já estou muito ansiosa. E essa, como a gente pode ver, tem um canudinho aqui em cima. Essa daqui também tem canudo aqui dentro. Eu estou achando isso bem diferente, né? Vamos então agora escolher qual vai ser a primeira. E a primeira que eu vou escolher vai ser qual, gente? Vai ser essa daqui! Tão a tampa é sim, eu não falei a marca para vocês. Ah, e lembrando que nenhuma dessas slimes que eu estou mostrando aqui, galerinha, não é um publi esse vídeo, tá? Eu estou só fazendo para poder testar e ver os diferentes tipos de slime que tem nas lojas que a gente encontra, né? E também porque vocês me pedem para testar aqui no canal. Agora chega de falar que eu já quero ver slime. Vamos abrir aqui, ó. Está bem fechadinho. Abriu! E é verde! Ai, ela veio no saquinho. Eu pensei que ela já ia vir aqui dentro. Então vamos tirar. Será que é boa, gente? Eu não falei a marca, né? Eu falei que ia vir e não falei. É da Slime Puff. É o nome dela. É da Company Kids. Eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu já tinha visto uma slime em potinho assim. Ih! Olha, a textura é legal. Tem uma cachorrada aí fora latindo, né? Uu! Uu! Então vamos para a textura da slime. Ela é uma clear também. Ela é verde. Daí quando a gente abre ela vira uma clear verde. Ó! Eu achei a textura dela bem divertida. Porque parece que ela não vai esticar assim que você pega. Mas não. Ela estica, estica sem quebrar até. E ela é meio que pegajosa também. Mas, tipo, não fica agarrando na mão. É uma textura boa. Eu gostei. Ó! A cor dela também é bem bonita. Agora a gente vai testar o quê? O barulhinho dela, né? Porque ela é uma slime porfê aqui na tampa até tá. Que é pra você colocar e... Ah! Legal! E sabe o que eu achei mais legal? É porque depois de você brincar com a slime... Tipo, olha o conceito de brincar de slime. Vou guardar meu vasinho. Sabe o que você pode fazer, gente? Pega esse vasinho, coloca na casa da sua barbe, da sua boneca e usa. Dá super certo. Sério, dá pra usar, é? Ó, é uma dica aí pra vocês. E uma coisa que a gente não viu foi clique. Vamos ver se tem. É, o clique é fraco, mas dá pra fazer. E bolha, eu acho que eu não vou conseguir. Porque quando eu abro, ela já fecha. Ah, não, foi. É. Só o estourado dela que não é muito bom, não. Mas, compensação, ela estica bastante. E a textura dela é boa. Enfim, é slime puff. Foi. Gostei. Agora a gente vai pra essa aqui, que é a Kimelec Slime. Eu já testei aqui no canal, só que era outro tipo de Kimelec. Acho que era clear, se eu não me engano. E dessa vez é o quê? Aqui brilha no escuro. Vamos ver se brilha dentro do pote? São três luzes acesas aqui. Calma aí que eu vou apagar todas e a gente vê. Uma. Duas. Agora, hein. Tá brilhando! Olha isso, gente! Meu Deus, meu Deus! Que legal! Tá brilhando! Olha! Muito, muito, muito maneiro! Não, sério! Que irado! Meu Deus! Amei! Vamos então agora abrir os plásticos. E ver a textura, né? Que é uma coisa que importa bastante também na slime. Ah, é boa! Ó! Né? Quebrou um pouco, mas é boa. Estica. A cor dela que é bem engraçada, porque eu vi que ela não tem uma cor, ela é amarelada. Parece cor de ovo, sabia? Mas quando... Nossa, no escuro fica muito legal. Quando estica, ela quebra bastante, gente. Ela não estica muito, muito, não. Tipo assim, fazendo assim, ela vai esticando, mas na hora de abrir, sabe? Aí ela não vai muito. Clique. Não tem clique, não. Não, clique, não temos. E vamos ver por último estourado, que eu acho bem difícil de ter, porque não tem bolha, né? Também, vamos ver. Ela foi reprovada no requisito bolha, estourado, clique. Vamos ver flip-flop se ela faz. Flip-flop também é reprovada, mas ela estica sim. Dá pra você brincar um pouco esticando. Mas só por ela brilhar no escuro, gente, já é muito legal. Estão preparados pra ela brilhar no escuro de novo? Tadã! Muito maneiro, gente! Olha só isso! Ah! Gostei bastante, gente. Achei muito legal disso dela brilhar no escuro. Porém, as outras coisas ela não faz. Ela foi reprovada em tudo, né? Mas aqui tá escrito, brilha no escuro e ela brilha mesmo. Tudo bem. Então vamos partir para a próxima. Então vamos pra próxima, gente. Fiquei bem felizinha com a última, apesar dela não fazer clique, bolha essas coisas. Mas ela brilha no escuro, achei isso, tipo, muito diferente. E geralmente quando brilha no escuro é só em luz negra. Essa brilha também em luz negra, tá escrita aqui no potinho. Mas também brilha, tipo, só no escuro em si. Isso é top. Mas ok, essa já foi. Agora vamos pra próxima. Que vai ser essa daqui, que é a Eca Divertida. O nome dela é bem, né? Criativo. Eca Divertida! Mas vamos ver agora a marca. É da DM Toys. Ela é laranja, o potinho dela é assim, ó. Ela é bem mole, tá vendo? Não dá pra ter noção por causa da embalagem. Peraí que eu vou tirar. Agora eu entendi por que o nome dela é Eca Divertida. Porque ela, tipo, ela é bem estranha mesmo. Muito! Nunca vi nada parecido. Essa daqui é uma slime que faz jus ao nome. Eca Divertida. Ela é realmente Eca. Dá uma agonia, você pega e fala Eca. Mas ela é divertida. É muito estranha. Olha o barulho de água. Vamos ver clique. Ah, gente, tem um clique de água, né? Obviamente ela não abre. Não dá pra fazer bolha com ela, né? Porque quando você pega, ela já quebra toda, assim. Mas o barulhinho é muito bom. Se a gente olhar bastante pra ela, ela é um pouco metalizada também. Tem algumas partes dela que tem, sabe, esse brilho metalizado. Não vai muito do gosto da pessoa, né? Porque, tipo, não é uma slime que faça clique, bolha. Só que ela é, tipo, divertidinha de ficar brincando e ouvindo o barulho de água que ela faz. Só que slime, slime mesmo, ela não é muito, né? Porque, tipo, slime é o quê? Aquela que faz o clique, faz a bolha. É mais pra uma amoeba. Porque a amoeba não faz suas coisas. Mas ok, ela é divertida. Então vamos pra próxima. Ainda faltam três slimes pra gente testar. E agora eu vou pra essa aqui. Que vem com um canudinho. Então bora lá. Bom, acho que é a maior que eu tô testando aqui, né? Que vem em maior quantidade. De duas cores. E eu tô bem ansiosa pra ver como é que vai ser isso. Porque, tá vendo? É amarelo e lilás. Elas vão se misturar, vão ficar assim. Ah, não vão ficar assim, né? Vai ficar uma cor só, mas bora descobrir. E ela é uma clear e tem essas estrelinhas também. E ela é da Company Kids também. Company Kids, ó. Arrasando as slimes. Essa daqui é a Slime Shake, né? Porque as slimes não basta ser slime. Tem que ter um nome. É a Slime Shake. Nossa! Ela é uma clear mesmo, gente. Vocês estão vendo? Que boa! Parece feito em casa. Muito caseira. Nossa! Boa de verdade. Tô muito impressionada. É muito, muito caseira. O mais legal é a quantidade que vem. Vem bastante mesmo. Uai, cadê a lilás? Peraí que eu não tô conseguindo entender o que aconteceu aqui. Tirei toda a amarela. Daí quando a gente faz assim, cadê? Que não tem a lilás aqui. Será que eu tenho que furar pra pegar, galera? Ah, não! São dois potinhos! Que legal! São dois em um. Tirei todas as slimes lilás aqui do pote. Como vocês puderam ver, ela é dois em um, né? Vem aqui em cima amarela, embaixo a lilás. E agora vamos pro teste. Mas, tipo assim, eu tô... Apaixonada. Então, a primeira coisa que a gente já viu é... O que é que a gente viu? O estourado. E clique. Tem muito. Eu acho que a minha cara já diz tudo o que eu achei da slime. Porque eu tô espantada. Porque ela é muito, muito boa. Pra que servem os canudos, né? Vamos descobrir. Que eu achei isso bem interessante. Não vem nada falando sobre os canudos aqui. Mas deve ser pra fazer bolha, né? Eu lembro que na época da Emoeba, a gente fazia bolha com canudo. Primeira tentativa falhou. Que legal! Gente, eu achei isso muito incrível. Bom, agora só um detalhe muito importante. Se vocês acharem dessa slime aí na cidade de vocês, forem comprar, tomem bastante cuidado. Porque, tipo, o canudo, vocês não podem colocar a parte que você colocou na slime na boca. Então, prestem atenção nisso. Tipo, essa parte que eu coloquei na slime, jamais posso colocar na minha boca. Entendeu, gente? Porque se não faz mal, é perigoso. Ok, então slimes testadas. Por enquanto, com certeza, a minha favorita até agora. Ainda tem mais pra testar. Só que, por enquanto, essas duas aqui, uma, né, no caso, são as minhas favoritas. E eu achei muito legal porque não vem junto. Então você tem a opção de não misturar. Vou misturar só uma parte pra ver a cor que daria. O amarelo predominou, porque o lilás é bem mais claro. Então agora partiu o próximo slime. Então vamos lá. Vamos começar por qual? Por essa daqui. Que ela é clear também e azul. E é uma eco-divertida, gente. É irmã dessa. Olha! Só que a diferença é que essa é clear. Será que ela vai ser uma clear daquela maneira? Toda molenga, assim, estranha? Vamos abrir. Ai, que maneiro, gente! Ela é a dino surpresa. Por isso que eu tô vendo o negócio aqui no meio. Ela vem com o dino, então você pode colecionar também. Que interessante! O potinho dela eu achei bem legal. É bem diferente porque, tipo... Né? É diferente dos outros. Olha só essa tampa que eu não sei abrir tão bem. É rodando? Ah, era só puxar. Então vamos pegar aqui agora a slime. Ela quebra um pouquinho. Vamos ver o nosso dino. Ai, que bonitinho, gente! É um dinossauro verde que eu não faço a mínima ideia de qual dinossauro é. Ele é meio que borrachudinho, sabe? Assim, quando se faz assim. Ele lembra bastante daqueles dinossauros que crescem na água. Mas agora vamos para a slime que é o que mais nos interessa. Ah, gente! Ela quebra. Dá uma quebrada aí, ó. Ó. Tá aparecendo as clear e slime que eu faço. Porque eu não sei fazer clear sempre fica dura. Sempre fica assim. Me identifiquei! Identifiquei. Vou testar o clique. Ah! Clique tem. E vou tentar fazer uma bolha. Ó, se você for devagar, ela estica, galera. Foi só falar que quebrou. E ela é transparente mesmo, ó. Uh! O negócio aqui é o seguinte. Ela é boa. Ela é uma clear slime. Ela faz tudo que uma slime faz. Só que... É, se você for com pressa, ela vai quebrar. Mas ela é legal de se brincar assim. Não gostei. Chegamos agora na nossa última slime. Que é essa daqui da Company Kids. E vamos ver como ela é. E como eu falei, ela também tem canudinho, né? Agora eu já sei que é pra fazer bolha. E aqui tá escrito na embalagem que é pra fazer bolha, né? Essa daqui não veio nada. É porque eu tinha noção já. E eu... Ah, é pra fazer bolha. E... É isso. Vamos abrir. É uma Crystal Play. Mas eu tenho uma raiva de embalagem assim que, tipo, acontece muito com material escolar. Eu vou abrir? Acontece isso. Ai... Gente, que negócio leve é esse? Parece que não tem nada aqui. Não é possível. Não tem slime. Ai, eu joguei o canudinho. Parrei. Não, sério, gente. Eu fui muito assaltada. Não tem slime aqui. Vou abrir, mas não tem. Nossa! Veio rasgando o negócio. Caramba, o que aconteceu, hein? Não, sério, eu acho que a slime vazou no meio do caminho sim, galera. Olha isso. Vamos abrir lá desse pote. Não tem slime. Gente, eu tô muito, muito chateada. Não tem slime dentro do potinho. Vocês estão entendendo que não veio? Eu tô hashtag super chateada. Vou tentar pegar aqui o que tá agarrado no potinho pra mostrar pra vocês como ela seria. Vamos imaginar uma slime. Ela era rosa. Rosadinha. Com estrelinhas. Ela era bem parecida com essa, pra falar a verdade. Pelo que eu tô olhando aqui. Então é isso, né? A última slime a gente não conseguiu testar. O potinho dela era bonitinho também. Agora vamos fazer o quê? Trazer todas as slimes pra cá. Então não esqueçam de deixar aí nos comentários qual foi a sua slime preferida. A minha, com certeza, não foi essa daqui que nem tinha slime pra testar. Bom, mas pera, pera, pera. Lari, se os comentários do YouTube ainda estiverem desativados, ou onde é que eu comento? Você pode correr lá no meu Instagram, que é arrobaLari com dois e underline, enfrentar as dez, e deixar lá na minha última foto qual foi a sua preferida. A minha eu tô muito na dúvida. Eu gostei de todas, mas essas duas aqui vencem, com certeza. Então não sei qual eu escolho. Mas qual foi a sua? Bom, então, galerinha. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e deixem um comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau! Até os próximos vídeos. Tchau, tchau!